Fala galerinha do canal, suave na nave? Vouzinho hoje, finzinho de tarde, pra desejar um feliz dia das mães pra todas as nossas mães. Beleza galera, vocês ficam na paz, curtam o vídeo aí bem suave, finzinho de tarde, tamo junto, beleza? Você que não é inscrito, se inscreva aí, deixa aquele joinha, comenta aí, beleza? Curta esse fim de tarde e bora pra logo mais vocês terão vídeos novos. Beleza galera, ficam na paz, um beijo no coração e valeu! Tchau! 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 Tchau!